Olá a todos pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de Adobe Premiere CC. Eu sou o João, esta é a nossa terceira videoaula onde vamos aprender a como fazer cortes e a como ajustar a resolução do nosso vídeo no Premiere. Então sem mais demoras vamos prosseguir, abrimos o Premiere e o que vamos aprender hoje é a como retirar estas barras pretas ou se quisermos adicionar um pouco de efeitos cinemáticos, alterar as barras pretas para ficar no horizontal dando aquele aspecto de cinema. Ok, então para retirarmos estas barras pretas basta clicarmos no Layer, no vídeo e vir em Effects Controls, clicar em Motion, vamos abrir, clicando em Motion nós podemos diminuir aqui por 50% por exemplo e se clicarem aqui no vídeo vocês vão ver que vai desaparecer isto para transformarem para orgar. E ok, vocês podem fazer isto de uma maneira, isto supostamente vai estar em Uniform Scale, se vocês diminuírem ou aumentarem vai ser Uniform, ok? Mas vamos, imaginem que está assim, não é? Vocês querem mover apenas na horizontal, basta desassociar aqui o Uniform Scale e depois então arrastar até ajustarem bem. Ok, imaginem agora que vocês queriam colocar aquelas barras, então pedras na horizontal, era só então desassociar outra vez Uniform Scale, clicar aqui em Layer, Motion e então arrastar dando assim o efeito cinemático. Ok, mas neste caso vamos deixar assim, deixar assim e voltar a pôr no sítio, ok? 100% e então vamos aprender a como cortar um vídeo. Ok, é muito simples, tudo o que nós temos que fazer é vir aqui em Razer Tool ou então com o atalho C do teclado, se nós clicarmos aqui, imaginem que vocês querem cortar do princípio até esta parte, basta aqui, como vocês podem ver tem aqui uma barrinha, vocês vêm aqui, ajustam até o tempo que vocês querem, clicam e podem ver que já está cortado. Ok, podemos fazer isto então também com os atalhos do teclado, vou só desfazer, Ctrl Z ou Cmd Z e então com a tecla C do teclado e fazer exatamente a mesma coisa, imaginem que eu quero aqui do meio até este lado aqui, e posso apagar esta parte aqui, simples, e como vocês podem ver, já saiu. O mesmo acontece para o áudio, se nós quisermos cortar áudio, daqui até aqui, ele vai cortar. Vamos selecionar e vocês podem ver que foi cortado. Ok, muito simples esta dica, espero que vocês tenham gostado, que vos tenha servido alguma coisa, já sabem que se tiverem alguma dúvida podem deixar nos comentários, façam gosto, se é a primeira vez que nos estão a ver, subscrevam e então até o próximo tutorial pessoal.